Vamos às melhores cenas e o resumo completo do capítulo de sexta-feira, dia 25 de outubro, de O Rico e Lázaro. E só avisando aqui, gente, que tem vídeos da novela da Record todos os dias da semana, hein? Então deixe seu like e se inscrevam para não perderem nada. Podem dar esse voto de confiança que não vão se arrepender, garanto. Asher se revolta ao saber que deverá se vir Chaim por sete anos para pagar a dívida de Uriel. Ele vai até a oficina de Chaim e discute com Zaki. Eles acabam brigando. Zadok e Ravina separam. Fassur fala sobre a morte de Eliakim. Zaki questiona a atitude do pai. Chaim age com ironia e ofende o filho. Você não merece casar com Joana. Você não quer fazer lá ter visto como eu faria. Amo. Isso é seu traidor. O garoto explode de raiva e ameaça o próprio pai, que o chama de frouxo. Helga diz que Zaki deverá viajar. Asher procura Joana e avisa que não poderá se casar, pois deverá servir o pai de Zaki por sete anos. Deus, se vingando de mim. Quando não fazemos o que ele quer, podemos perder o que mais amamos, não é assim? Tudo não tem a menor dúvida. Mas ele não é bom coisa nenhuma, Joana. Você me prometeu. Como pode falar essas coisas de Deus? O que está acontecendo? Desculpa aí, eu estou nervoso. Por quê? Zaki. Perdi meu amigo. Perdi você. Perdi minha vontade de vir. Como assim me perdeu? Ele é uma dívida enorme, ele não tem como pagar. Pagaria eu, então. Servindo por sete anos. Daniel pede para Joaquim ter fé. Deus fala com Ezequiel e avisa que o enviará aos filhos de Israel. Escher diz que Uriel está perdoado. Sete anos se passam. Benjamim, filho de Diná e Uriel, conversa com Escher. Já um rapaz. Liana diz que Zedequias se afastou de Deus. Joana demonstra seu amor por Escher. Ele trabalha na oficina de Chaim. Tamir, Shamir, Nicolau e Absolon são maltratados pelo pai. Zelfa diz sentir falta de Zaki. Daniel recebe uma carta de Ezequiel falando de sua conversa com o senhor. Amites diz não ver a hora de conhecer os jardins que estão sendo preparados para ela. Beusazar, o filho de Nitocris e Nabonido, brinca no palácio. Caçaia beija o marido, Nebuzaradam. Ívio Meredoc conversa com Daniel. Neusta, paparica Joaquim. Nebuzaradam comenta com Arioque sobre suas traições a Caçaia. O rei Zedequias avisa que fará aliança com o Egito. Façur fica irritado ao saber que o rei trairá Nabucodonosor. Dana diz que Absolon lhe dá arrepios. Façur fala mal de Joana para as pessoas na rua. Chaim critica o trabalho dos filhos. Os rapazes implicam com Escher. Juan, essa oficina não é o bastante. É defeito. Já te disseram que você é muito parecido com o seu pai. Anda. Senhor. Pois não, senhores. Cuida essa servidão. Ou seja, livre de vocês. Baruque encontra Jeremias e fala sobre a aliança que Zedequias está fazendo com o Egito. Beroso conversa com Larsa, seu servo, e manda o rapaz ficar de olho nos escravos. Urzabum diz que tocará na festa de cerimônia da inauguração dos jardins. Shag Shag tenta adivinhar o futuro das pessoas nas ruas. O cortejo real segue para a inauguração do presente da rainha. Dana diz admirar a coragem de Joana. Escher ensina o irmão mais novo, Benjamin, a treinar com arco e flecha. Ele se lembra de Abel. Joana chega e eles dizem sentir falta de Isaac. Sai mais cedo da oficina? Sai. E não demora muito o saio de vez, antes que eu mande a mão na cara do Chaim. Sou-se como o servo, mas para um filho deve ser muito pior. Eu sinto falta do Isaac. Você é a primeira coisa que eu faria depois que sair daquela oficina sinistra. Mas antes terá que se livrar daquela ponta de flecha. Nabucodonosor apresenta os jardins suspensos da Babilônia para sua amada.